Salve, salve, culturezes! Festival Literal de São Gonçalo, rolando solto aqui na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E você pode conferir aqui autores fornecendo cultura saborosa pra vocês. Natália Mendonça, aqui do meu ladinho, pra falar de Dorinha. Não é isso? Manda seu salve pros culturezes. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos esperando vocês aqui. E aí, qual horas vão chegar? Tô aqui aguardando, gente. Tudo bem? Lembrando que comprar na feira sai muito mais barato. Então, vem aqui que você ainda conhece a autora, leva a autografada. Dorinha, conta pra gente. Faz uma introdução ao universo da Dorinha. Gente, ó. Primeiro, eu queria dizer que o livro está em promoção, tá? Comprando o livro, ganha foto, abraço, beijo e autógrafo da autora, hein? É só chegar, tá bom? Dorinha, ela nasceu assim. Foi de um sonho, né? Desde criança, eu sempre tive um sonho. E o sonho era de dar autógrafos. Eu não sabia por quê. Não sabia o que ia acontecer. Mas um dia eu ia dar autógrafos. E Dorinha, né? Sendo de uma família de professores que sempre incentivaram muito a leitura, acabou nascendo. E aí, juntou o gosto pela literatura e o sonho de dar autógrafos. E não tem um livro que não sai daqui desse instante, na minha mãozinha, que não vai autografado, hein? Claro. Você viu que gosta de dar autógrafo, hein? Ela gosta de dar autógrafo. E aí, sobre o universo que a pessoa vai encontrar aqui dentro, o que diz Dorinha pra galera? Quem é o personagem? Dorinha é uma joaninha que nasceu sem bolinhas. E ela foi pelo mundo pra procurar. Fala sobre autoaceitação, sobre autoestima. A importância de a gente acordar, olhar de manhã no espelho e gostar do que ver. E que não importa se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, se você é magrinho. Não importa se você tem ou não bolinhas. O que importa é o que a gente tem por dentro e o que a gente tem pra oferecer de bom pra esse mundo. Olha aí. Então, você já conheceu o personagem, já sabe o que diz o livro. E fala pra gente, se a galera não conseguiu chegar em tempo aqui, não te encontrou no evento, onde é que o pessoal pode te achar? Pode me encontrar no Instagram, dorinha__edb. Pode me mandar mensagem, faz entrega, se encontra, dá beijo na praça, toma um café. Tá? Estamos aí. Só me procurar. Então, fica a dica. Corre pro Flígio. Se não der, segue nas redes, que nas redes também você consegue contato com a autora. Tá bom? Então, vamos dar um tchauzinho aqui pros culturistas. Ah, não. Primeiro, manda uma mensagem pra eles aí que tá no seu coração. Tanto pra quem faz arte, como pra quem consome arte. O que você tem a dizer pra galera aí? Gente, pra quem produz arte, eu digo, não desistam. Não desanime, segue em frente. É difícil, é luta, é suor, mas é muito, muito bom. E quem sabe o que produz, sabe como é. E pra quem consome, gente, consome mesmo, tá? Vai na feira, compra o livro pra você, compra o livro pro filho, pro sobrinho, pro tio, pra tia. Vai e vai em frente porque, olha, é só a cultura salva, viu? A cultura, ela é fundamental pro nosso desenvolvimento físico, mental, emocional. É isso aí. Recado dado, corre lá. Então, agora é aquele tchauzão, né? Valeu, culturezes. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.